Um homem de 40 anos foi preso o suspeito de matar o próprio pai com golpes de machado. O crime foi nessa madrugada na zona rural de Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, o corpo de Leoprino José dos Santos, de 77 anos, estava caído na frente da casa onde morava e foi encontrado por um sobrinho. Quando a polícia militar chegou, Domingos Xavier dos Santos, filho da vítima, e estava sentado na porta da residência com a arma do crime. Ele teria resistido à abordagem e os policiais precisaram usar da força para fazer a prisão. O filho contou para a polícia que matou o pai porque era humilhado por ele. Parentes devem ser ouvidos para dar informações.